Olá, o café com pimenta está começando com uma convidada muito especial. Ela é considerada uma autoridade em história da educação dos surdos no Brasil e em sua constante evolução. Ela participou de conquistas da comunidade surda. O nosso bate-papo é com a pedagoga Solange Rocha. O sinal dela é este. Ela sabe língua de sinais, então nossa conversa será em libras. Solange, tudo bem? Tudo bem. Estou muito feliz em receber você. Eu também. Eu queria saber como você se interessou pela educação de surdos. Como entrou nessa? Explique. Bom, há muito tempo atrás, em 1981, eu já era formada em história. Ah, você. E eu tinha feito uma viagem a Portugal para fazer uma pesquisa, ficar por lá e tal, mas quando eu cheguei lá, eu senti muito frio, senti saudade da família, desisti e acabei voltando. Quando cheguei no Brasil, eu encontrei uma professora de geografia que eu conhecia há muito tempo e ela me avisou, olha, você conhece o Instituto de Surdos? Eu falei, não, nunca. Vai até lá porque vai ter um curso sobre educação especial para professor de surdo. Eu falei, mas eu, não sei, que estranho. Aí eu fui. Quando eu olhei aquele prédio enorme, quando eu vi, eu senti assim, enfim, uma coisa forte dentro de mim, eu comecei a subir as escadas e me deu um sentimento assim, eu nunca mais vou sair daqui. Foi amor à primeira vista. E aí eu fiz a inscrição para o curso e durante um ano eu estudei e depois eu fiz o concurso e passei. E sou professora de lá há 32 anos. Naquele tempo, naquela época, como era a educação de surdos comparando com a de hoje? O que você vê de diferente? É, era muito diferente, sim. É, quando eu estudei no INES em 1982, como aluna do curso de especialização, o ensino era basicamente moral, né? Mas, tudo bem. Eu tinha uma amiga de colega de curso, já esteve aqui junto com vocês, também sendo entrevistada. Esmeralda. Esmeralda, isso, sinal dela é esse. E era minha amiga da mesma turma, né? Um dia de tarde, parou a aula, a gente estava tomando um cafezinho e tal, e a gente estava ali conversando. Ela perguntou para mim, e aí, Solange, o que você acha? Qual é a sua opinião? O que que é melhor? Oralização ou mímica? Naquela altura era mímica, né? Eu tomei um susto porque, quando comecei, eu não estava acessada a esse debate. Ou, né? Não era, então, tudo junto? Eu achava que era tudo junto, oralização, sinais. Eu não estava entendendo ainda o que que era ou. Ah, então tem uma polêmica? E a metodologia do oralismo era diferente da atual? Mudou, sim. Mudou o quê? Muito importante, porque com a participação dos surdos, a luta dos surdos, contra essa questão dessa demanda da fala o tempo inteiro. Por exemplo, eu, professora de história, tinha que ensinar sobre quem descobriu o Brasil? Cabral. Aí eu ficava, Cabral, Cá, 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 Cá. E aquele tempo passando, e a demanda era pela realização daquela fala. Não combinava. Agora, se fosse fora, a família escolhesse, tudo bem, mas dentro de sala de aula, esse trabalho de oralização não fazia o menor sentido. Então, os surdos começaram a perceber isso e começaram a lutar, começaram a se organizar em grupos, dentro do instituto, a criação do gremio escolar. Enfim, essas lutas foram ampliando justamente com essa pauta da língua de sinais, né? E até que se chegou a uma, a lei mais tarde, né? Porque, na realidade, essa aula o tempo inteiro falando, o professor falando, 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 os surdos reclamavam. E houve muita tensão entre professores e alunos, né? E até que com essa tensão, quer dizer, foi aos poucos mudando essa consciência, né? Dentro do instituto, enfim. É melhor separado. Agora, fora de sala de aula, se as famílias quiserem escolher que o surdo tenha fono, normal, tudo bem. Agora, dentro da sala de aula, dentro das disciplinas, geografia, matemática, ciências, não faz o menor sentido. Boa história. Realmente era diferente de hoje. Eu estou curioso. Antigamente, como era a cultura surda? E como foi esse desenvolvimento até hoje? Porque antigamente parece que as pessoas surdas viviam assim em grupos fechados, né? As pessoas não conheciam o que era a experiência de ser surdo, enfim, da cultura surda, o que seria próprio do surdo, é a questão visual, de percepção de mundo. Não é uma cultura separada das outras pessoas, né? É uma experiência, né? Uma experiência visual, uma experiência de vida. Quando a Lei de Libras aconteceu, muitas coisas boas aconteceram junto. Então, muitos projetos foram desenvolvidos. Por exemplo, eu fiz uma proposta de um DVD de música. As pessoas estranhando. Que coisa estranha, DVD de música. Parece que não era da cultura surda. Eu fiquei um pouco chateada. Como assim? A cultura surda tem tema próprio? Só pode ser próprio tema em relação à surdez? Ou a cultura surda trata de temas? É uma visão para olhar todas as questões do mundo, todos os outros temas, entende? Então, eu organizei essa proposta. De que maneira? Então, eu escolhi dez músicas. Dez. Isso. Dez músicas brasileiras, né? Que pudessem contar a história do Brasil. Porque a música brasileira não é só cantada. Ela tem texto. Ela tem história. Você foi diretora do INE, certo? Verdade. Por quatro anos. Muito tempo. Quatro anos. Quais foram suas vitórias? Que barreiras você rompeu nesses quatro anos? Explique. Bom, eu destacaria duas coisas. Primeiro, o concurso para professores surdos. Dentro do Instituto, isso nunca existiu. Por quê? Na realidade, alguns profissionais eram instrutores e eram contratados com contratos frágeis, mas agora não são professores. Professores formados. Então, são meus colegas de trabalho, profissionais. E realmente isso é maravilhoso. Isso em função da lei, do Decreto 5626, que já pautava a criação de cursos de formação para profissionais surdos, né? Então, ter surdos profissionais dentro do Instituto, a troca de experiência com trabalho é maravilhoso, é muito importante. E também, por quê? O primeiro diretor do Instituto era um professor surdo, né? O E, o E, ele era surdo. Então, durante toda a trajetória do Instituto, nos seus 157 anos, nunca teve um diretor surdo. O primeiro era surdo. Agora, com os professores surdos concursados, a gente tem condições. Vai, é a nossa vontade. Vai, é o nosso sonho. Um diretor surdo. Parabéns. Nós queremos. Você acredita? Se eu acredito? Não. 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 Ah, que susto. Não, eu não acredito. Já, eu quero. Parabéns. Que susto. Ok. E a segunda questão é a TV Ines, né? A TV Ines é muito importante. Na realidade, o surdo é como qualquer outra pessoa, gosta de ver televisão. E aí, está ali assistindo televisão, tem programas, tem novelas, enfim. Uma legenda ainda muito deficitária. Parece que tem várias frases erradas. Ou então, você tem aquela janela de intérprete mínima, reduzida. Porque se a gente tiver, tem assim, um pouco de miopia, a gente não vai conseguir assistir. Precisamos de lupa. É, na realidade, a TV Ines, ela é importante porque ela é um modelo. Ela é um modelo para as pessoas que fazem televisão. é um modelo para as pessoas que fazem televisão. É isso aí. A Solange Rocha tem um bom belíssimo currículo. Com muita coisa. Fez mestrado e doutorado. Coordenou pesquisas e ajudou a criar a revista Espaço, que é do Ines. Também publicou livros. Livros de contos e livros ligados às questões dos surdos. Conte essa história dos livros. O que mais? Explique pra gente. Mas lembra, realmente eu queria dizer, a entrevista que você deu para a revista Espaço. Eu aprendi muita coisa com aquela entrevista. Me perguntaram. Porque toda vez que eu dava palestra, no Brasil inteiro, eu tirava cópia dessa entrevista, da sua entrevista, porque a relação de você com a sua mãe é importantíssima para as pessoas conhecerem. Porque, na realidade, as famílias que têm filhos surdos tendem a proteger, a ficar cuidando, têm insegurança em relação à sociedade. Então, a pessoa parece que fica meio oprimida. E a sua mãe não. A sua mãe jogava você, falava, vamos lá, ensinou você a ter coragem com a vida. Você ia tomar uma vacina e a sua mãe falou, você tem que ir sozinho. Quantos anos você tinha? É, eu tinha uns sete, seis... Uns seis, sete anos. É, sete anos. Sozinho, entrou numa fila. Sua mãe deu um cartão do posto de saúde e você ficou esperando para tomar a vacina e depois voltou para casa. Fiquei esperando. Estava esperando, todos estavam me olhando. Viram minha carteirinha e me mandaram passar. Tomei a vacina e fui embora. Eu nunca esqueci. Sempre que eu dou curso, eu tiro cópia e distribuo para as pessoas, para que as pessoas possam conhecer e realmente perceberem a importância da autonomia dos surdos. Você se lembra da criação da lei do bilinguismo. Você acredita que o bilinguismo é o melhor para o surdo? Claro. É importantíssimo. É muito difícil essa luta para inserir as escolas bilíngues no Plano Nacional da Educação, no PNE. Algumas pessoas pensam, não, a escola própria para surdos parece uma escola segregada. É confuso. Não, é diferente. Não é igual a educação especial como era antigamente. É uma outra proposta. É uma escola bilingue, igual como não tem a escola própria para o índio, as escolas indígenas. Não tem a escola própria dos trabalhadores rurais. Então, é isso. É uma escola bilingue para surdo. É isso. Não é uma escola getificada. Não é só um modelo único também. É preciso que tenha outro tipo de experiência também. Por exemplo, pode ter as escolas regulares com turmas bilíngues na presença de turma. O que não pode é proibido esse modelo, é proibido esse outro modelo. Vai fechar, as escolas precisam fechar. É preciso que haja uma diversidade de modelos porque a escola bilingue é uma conquista dos surdos, né? Depois de muita luta, esse modelo de escola já está inserido no PNE. Conquista dos surdos, luta deles. É verdade. Bom, nós já falamos de suas realizações profissionais, mas e as suas realizações pessoais. Quais são seus planos? Bom, eu gostaria de falar desses projetos profissionais. Por exemplo, eu tenho muita vontade de continuar a trabalhar com acessibilidade cultural para os surdos. Muita vontade. Eu acho muito importante porque tem muita coisa para se fazer. Por exemplo, eu percebo que o surdo, quando ele entra numa biblioteca, aí ele olha aquela imensidão de livros, aí fica pensando, nossa, que conteúdos tem dentro desse livro e eu não tenho acesso a esse conteúdo. Então, a vontade é que esses livros se abram e façam sentido para os surdos, que os surdos tenham acesso aos seus conteúdos. É a minha vontade. Continuar produzindo acessibilidade cultural para os surdos. Então, você não tem projeto pessoal. Mas esse é o projeto. É sempre isso, sempre nesse sentido. Agora, mudando de assunto. Eu costumo pedir para as pessoas trazerem objetos. Eu estou olhando aqui. Você trouxe? Trouxe? Pode mostrar? Posso. Mas antes, deixa eu explicar. Tem uma história da minha família que é muito interessante. É uma história de amor. Meu avô e minha avó, eles se casaram em 1920. Casaram em julho. E mais ou menos três dias depois, ele teve que viajar no encuraçado. Houve muita tristeza, né? Meu avô era da Marinha. Então, ele tinha que cumprir lá as suas obrigações. Nesse período que ele esteve fora, eles ficaram trocando cartas, cartões postais muito bonitos, né? E aqui, eu gostaria de mostrar o casal. Esse é o meu avô e a minha avó. Seu avô? É. Que lindo! Pai, mãe... É o navio famoso. O navio da Marinha. É o nome Minas Gerais. O nome do navio, o encuraçado, Minas Gerais. Essa é uma foto que o meu avô está. Esses postais eram muito bonitos e tem quase cem anos. Cem anos. Isso é de 1920. Meu amor. Olha o que está escrito. Meu amor, saudade. Um ano que eles estavam separados. Que história? Porque a história de amor deles dois, por exemplo, essa aliança é uma aliança das bodas de ouro desse casal, né? Então, eles casaram em 1920 e fizeram 50 anos de casados em 1970. E essa aliança é a aliança de bodas de ouro deles, né? Então, eu trago junto comigo, porque é uma história de amor muito bonita. E isso aí? Bom, eu tenho muito orgulho desse projeto e acho ele muito importante, porque como professora de história, todo ano eu percebia que eu tinha muita dificuldade no ensino da história. Era uma questão de comunicação, não no sentido linguístico, porque eu falo língua de sinais, mas era a questão também do acesso à informação que os nossos alunos surdos têm muito pouco. Então, eu pensei em desenvolver uma proposta que desse conta de todas as informações, quer dizer, todas não, né? De informações importantes que pudessem complementar o ensino da história. Então, eu escolhi dez músicas e convidei o Alex Curione. Qual o nome? Alex. Ah, Alex e o Valdo. Professor do Instituto, junto com o professor Valdo. Então, nós organizamos. O Alex ficou com a parte da história e o Valdo ficou com a parte da música. E cada música tinha uma interpretação da história do Brasil. Por exemplo, Carcará, cantada pela Maria Bethânia. Qual era o sentido de Carcará? Pega, mata, come? O que quer dizer isso? Então, dentro desse tema, 1965, como estava o Brasil em 1965? Como é que estava a cultura brasileira nesse tempo? Então, os surdos não conhecem isso. Então, assim, de repente, eles estão assistindo mais ou menos 15 minutos de filme com fotografia e com explicação de toda a realidade brasileira e do mundo daquele período, né? Por que Carcará? Qual é o sentido dessa música? Carcará, pega, mata, come? Carcará, vai nos ver o meu bolso? Carcará, lá no sertão É um bicho que a boa que nem avião É um passado malvado, bendito, volteado que nem gavião Quanta coisa! Tem mais? Ah, tem sim, eu gostaria... Nossa! Olha, eu gostaria de mostrar esse disco da Bethânia Antigo? É um dos primeiros discos da Bethânia, 1965 Me mostra? Me mostra? Lá do B Ela era jovem Ela era jovem Muito jovem Eu nunca vi um disco desse É que eu sou jovem Era um disco compacto Tinha o compacto e o LP O compacto era o pequeno, né? E o LP era o grande, né? Eu queria dizer uma coisa importante, o seguinte Eu fui assistir um show da Bethânia E no final do show A Bethânia colocou o microfone no chão E ficou com as mãos livres E aí os músicos continuaram tocando a música Carcará, 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 carcará A Bethânia parada com uma pose assim, né? Lembro Assim E de repente No final Quando os músicos falam Pega, mata E come Veja bem O microfone da Bethânia estava no chão De repente A Bethânia não fala nada Aí ela faz um sinal assim Pega, mata e come Aí eu olhei aquilo Percebi Aí eu nunca tinha visto a Bethânia fazer isso Porque as mãos estavam livres Eu pensei assim Será que é uma homenagem dela aos surdos? Porque no DVD Né? Do nosso projeto O Valdo no final Ele faz isso Carcará Pega, mata e come E aí eu parecia que O Valdo Você acha que ela viu? Não sei Eu não tenho certeza É um ponto de interrogação Mas eu senti Que parecia uma homenagem Muito obrigado por tantas informações Temos muito o que falar Mas tenho que parar por aqui Eu costumo perguntar aos convidados Uma palavra Ou um sinal em libras Já que você sabe libras Então qual a palavra Ou sinal em libras Que você adora E por quê? Explique Pelo menos um Um sinal em libras? Isso, uma palavra Igualdade Por quê? Por quê? Por que igualdade? Todos iguais Ninguém abaixo Ninguém acima Igualdade Parabéns Obrigada Igualdade Isso é muito importante Na nossa discussão política Igualdade E para terminar Acabou Muito obrigado por vir aqui Bater um papo Minha vontade era continuar Mas não dá Obrigado Eu tenho orgulho de estar aqui com você Diante do Brasil E conversar com você Obrigado Bom Tomara que o Brasil tenha gostado do programa com a Solange O café com pimenta de hoje foi temperado com história Que saiu daqui para todo o Brasil Até o próximo café com pimenta Tchau Tchau Legal Parabéns Parabéns Vem cá Vem cá Legenda Adriana Zanotto